E aí, aqui é o Léo, e nesse vídeo, como pedir um outro cartão Nubank pelo app. Sei lá, você perdeu o cartão, você teve algum problema aí, o seu cartão não tá funcionando, você consegue pedir uma segunda via da forma que eu vou te mostrar agora. Vamos lá então, acesse a sua conta Nubank, na página principal vai ter a opção aqui de meus cartões, eles toquem nessa opção, logo de cara ele vai mostrar os cartões virtuais, mas você vai descer a página, e aqui embaixo ele vai mostrar pra você o cartão físico, que é o importante no momento, você seleciona o cartão físico, aqui no cartão físico ele dá a opção de bloquear e a opção de configurar, essa opção bloquear é interessante também caso você tenha perdido o cartão e quer evitar aí algum problema, você pode bloquear, mas a gente vai vir aqui em configurar, na sequência ele vai dar a opção cartão perdido ou danificado, essa é a opção que você vai escolher, e aí não tem segredo, você vai escolher a opção que mais se encaixa aí no problema, então, perdi o cartão, o cartão foi roubado, o chip não está funcionando, foi danificado, os dados do cartão foram expostos ou outro motivo, então vamos ver que você perdeu o cartão, então você seleciona essa opção e avança. ele dá uma mensagem perguntando se você quer realmente pedir o novo cartão, ele até fala ali se você perdeu o cartão, ou foi roubado, algo assim, você pode bloquear o cartão até chegar o novo, ou até você encontrar o cartão, como eu comentei antes, tá? Então, beleza, tocou ali em pedir o novo cartão, basicamente ele vai confirmar o endereço, ver se está tudo certo, se estiver tudo ok, você clica ali, toca ali em confirmar o endereço, a partir disso, você vai receber o cartão, ele vai te informar quando que esse cartão vai chegar na sua casa. Espero ter ajudado, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.